Fala no Sapiens, aqui professor Francisco Anselmo e seja bem-vindo ao meu canal Biologia na Cabeça. Vamos ao segundo vídeo do BNN, canal de notícias e novidades no mundo da biologia. Teve uma manchete que se espalhou na internet de que o alumínio, exatamente alumínio, presente nas vacinas eleva o risco de asma em crianças. Oi? Calma lá. Acontece que essa manchete se baseia na interpretação equivocada de um estudo. Põe a interpretação nisso, hein? Vamos analisar e entender o porquê. O que a notícia dizia? Vamos à notícia em si. Então ela diz assim, o alumínio que é usado como ingrediente em diversas vacinas pode induzir o surgimento de asma em crianças menores de 5 anos. Foi o que apontou um estudo cujo título é Associação entre Expansão de Alumínio de Vacinas antes de 24 meses de idade, ou seja, 2 anos de idade, e asma persistente entre 24 e 59 meses de idade, ou seja, dos 2 aos 5 anos de idade. Publicada por cientistas das universidades americanas, liderada pelo médico Matthew Daly. E afinal, qual é a verdade? Agora vamos ver a verdade disso. Vamos lá, vamos lá então. A verdade é que o efeito existe, mas é muito pequeno, ou seja, é o mínimo dos mínimos. E esses efeitos, e obviamente, nem se compara aos riscos que a criança correrá se não for devidamente vacinada. O médico pediata Matthew Daly, que é cientista da Universidade do Colorado, reconhece que é necessária uma investigação adicional. E isso significa o quê? Que vai ter mais pesquisas serem feitas mais para frente. Mas o próprio Matthew Daly declarou, continuo defendendo as vacinas, com a mesma convicção de antes. A presença do alumínio nas vacinas é para chamar a atenção do sistema imunológico e fazer com que o corpo produza mais anticorpos. Assim, o alumínio é considerado um adjuvante imunológico. Mas então, o que é um adjuvante imunológico? Vamos lá então. O adjuvante imunológico é um ingrediente usado em algumas vacinas com o intuito de criar uma resposta imunológica mais forte, rápida e duradoura, aumentando assim a sua eficácia. Em outras palavras, os adjuvantes ajudam as vacinas a funcionarem melhor. E assim o alumínio está presente em vacinas contra, vamos lá, tétano, difteria, poliomielite, hepatite A e B, meningite, entre muitas outras. E falando em doenças infecciosas, sistema imunológico, é bom saber que são assuntos muito cobrados, tanto no Enem como no vestibulares. E assim é muito bom lembrar que o melhor cursinho online no Brasil é a Academia Filad. É isso mesmo, gente. A Filad se destaca com muitas exclusividades. Como eu falei, exclusividades que não existem na concorrência. Uma dessas exclusividades não é só o aluno ter o seu orientador pedagógico próprio durante o curso todo, mas sim ter redação ilimitada, com mentoria ilimitada durante o curso todo. Exatamente o que inexiste na concorrência. Ou seja, é ilimitado mesmo. Além disso, você recebe um horário exclusivo feito pelo seu orientador. E antes de começar, você faz um exame inicial para o seu orientador poder avaliar o seu grau de conhecimento. E assim, o seu orientador vai te prestar um atendimento perfeito dentro de suas necessidades. Aproveita e clica no link logo abaixo, tanto na descrição, como no comentário fixado. Aproveita que no meu link você ganha 20% de desconto. E tem o cupom que também dá 20% de desconto. Ou outro. E nos vemos no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.